Nós vamos conversar hoje sobre a atualidade dos Grundrisse. É um livro em que o Marx faz uma transição, uma ruptura, na verdade. A ruptura para o Marx é sempre uma passagem com incorporação. Então ele está vindo lá da ideologia alemã, dos manuscritos econômicos filosóficos, com uma ideia fundamental que o perseguiu durante toda a sua vida, a sua obra, que era a busca dos valores da liberdade e da igualdade. Às vezes as pessoas não se dão conta que ele, ao perseguir uma outra forma de vida, ele estava querendo que o avanço da sociedade realizasse esses desígnios, esse projeto da modernidade que era a liberdade e a igualdade. Então, dizer que o Marx é totalitário é um dos absurdos mais acabados que eu conheço. Mas ele, para, na verdade, fazer uma investigação sobre as condições em que essa conquista da liberdade e da igualdade vai ocorrer, ele tinha que analisar o sistema de vida e de produção, que ele chamava o regime do capital, na sua constituição, na sua estrutura e dinâmica. Então a construção, tanto dos Grundris quanto do capital, é muito peculiar, porque ele está perseguindo, na verdade, essa estrutura e seu movimento, essa estrutura e sua dinâmica. Então, por isso, eu peço licença para vocês, para começar com as considerações que ele faz logo no início do Grundrisse sobre o método da economia política. Como sempre, ele está dialogando e considerando as conquistas, digamos, teóricas, que foram realizadas pelos autores que o precederam. O dinheiro, por exemplo. Pode existir, existiu historicamente antes que exista o capital. Antes que existam os bancos, antes que exista o trabalho assalariado. São todos elementos de um regime capitalista de produção. Dinheiro, capital, trabalho assalariado. Aliás, são categorias que se interrelacionam o tempo inteiro, que ele está tratando de relações dentro de um todo. Então, a partir desse ponto de vista, diz ele, pode ser dito que a categoria mais simples, o dinheiro existiu em outras sociedades, a categoria mais simples, pode expressar relações dominantes de um todo ainda não desenvolvido. Então, por quê? Porque ele está olhando o capitalismo já existente, como ele observou, como ele olhou para ele naquele momento que ele estava escrevendo. Então, já olhou o capitalismo desenvolvido, ou seja, constituído. Legenda por Sônia Ruberti